Ah, simios, 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 simios Mais uma vez, nós aí, Abner Trovão aí Segunda vez tô gravando, errei a primeira Vem um cliente, na verdade Acordaram eu, aí ontem aí Me puxaram a orelha, aí pra mim ir no médico Levar no médico Fui no médico, me levaram no Botafogo Fui no médico Me passaram pra clínica da família de Botafogo Fui de novo na clínica da família Tiraram o sangue, me pesaram Puxaram a orelha também Me cuidar um pouco mais Eu tô com obesidade número 3, nível 3 Parar de fumar Aí, depois de parar de fumar O coração tá aguentando O coração tá muito grande Muita esforço tá fazendo Vamos bombear o sangue, oxigenar Cérolas aí Agradecer aí o R, o H aí Por ter me acordado, ter me ajudado Tá me ajudando E fazer o exame de sangue agora em dezembro Agora, que marcou A data aí, dia 8 de dezembro Tirar sangue, coletar urina Falou que o batimento cardíaco tá normal Inspiração tá normal Não falaram nada Agradecer a galera aí Que tá me ajudando Me ajudando com o pegue pau A galera aí que tá me ajudando no grupo Ontem eu fui buscar uns hamsters E uns ratos aí que eu tô sem Os meus foi tudo Vem de tudo Comprei aí 25 animais ontem E torci aí pra hoje Aparecer serviço Não ganhando dinheiro Tá faltando 100 reais Pra me pegar umas larvas aí De tenebre Pra me levar pra vender Né E Só agradecer só E trabalhar Trabalhar, 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 trabalhar Fazer aí Voltar aí Ativo aí Comércio de animais aí Minhas larvas Não tão criando ainda Meus ratos pariu Uma pariu aí Hoje aí Mais uma pariu hoje Só que vai demorar alguns dias Uns 20 dias aí Mais ou menos Pra tirar os fiódicos Então provavelmente Vou ter que comprar mais ratos aí Da galera aí Do hobby aí Agradecer a galera aí Do Rio de Janeiro aí Por que tá me ajudando Me apoiando também Me dando um pouco De conhecimento aí Da galera aí Né Isso Agradecer sim Meus Valeu E aí Tchau Tchau